A expectativa era pela luta do ano no UFC, e assim chamamos essa luta aqui já nas últimas semanas por um bom tempo. Agora, a realidade foi uma pancadaria generalizada fora do octógono. Um péssimo exemplo e um vencedor que saiu sem cinturão. O russo Kabir Nurmagomedov finalizou o irlandês Conor McGregor, mas perdeu a cabeça e provavelmente vai ser punido. Essa foi a cena final do UFC 229. Até então, a noite vinha sendo de muita vibração da torcida presente na arena em Las Vegas. Entre os leves, Anthony Petsch perdeu para Tony Ferguson porque quebrou a mão direita e não pôde voltar ao octógono. Nos meio pesados, Dominique Reis chegou à décima vitória em dez lutas contra o Vinci Samprô. Mas a luta mais aguardada era a decisão do cinturão do peso leve entre Conor McGregor e Kabir Nurmagomedov. O irlandês perdeu o cinturão em abril depois de ficar dois anos sem lutar. Na mesma época, Kabir virou o novo rei da categoria. Kabir começou melhor a luta, mantendo o irlandês no chão, apesar das vaias da torcida. No segundo round, a estratégia de chão continuou com uma sequência de socos do russo. Aí, no quarto round, com Conor já bem cansado, Kabir levou a luta para a grade até estrangular o irlandês e bateu em desistência. O russo comemorou gritando na cara da adversária. E antes que algum dos seguranças de paletó vermelho conseguissem segurá-lo, já tinha pulado para fora do octógono para atacar o treinador de jiu-jitsu de Conor, Dillon Dennis. Esse, de cabelo pintado de amarelo. Na sequência, dois amigos de Kabir invadiram o octógono para agredir Conor McGregor. A essa altura, a briga já envolvia praticamente todo mundo das duas equipes. Quando a segurança conseguiu controlar a confusão, o presidente do UFC, Dana White, comunicou ao Khabib que não ia entregar o cinturão para ele, para evitar que a torcida atirasse objetos no russo. Os dois lutadores saíram do octógono escoltados pela polícia. Em abril, na semana do UFC 223, um amigo de Conor McGregor se envolveu em uma confusão com o Khabib Nurmagomedov, que tinha sido escalado para disputar o título interino dos pesos leves. McGregor foi tomar satisfação em uma coletiva de imprensa e acabou preso, julgado e punido com uma multa de 525 mil reais em 50 horas de serviço comunitário. Na última sexta-feira, após a pesagem, os dois já tinham ameaçado começar uma briga. Na luta, o grande número de seguranças de paletó vermelho no octógono já demonstrava que havia uma preocupação com possíveis problemas. A confusão foi tanta que o presidente do UFC, Dana White, precisou dar uma coletiva de imprensa em uma tenda improvisada aqui em Las Vegas. Ele disse que essa foi a coisa mais horrível que já aconteceu no UFC e que os lutadores, por pouco, não foram presos. O Khabib não tinha que ter pulado o octógono para brigar com ninguém. Ele pode ser punido na esfera penal pela Comissão Atlética de Nevada, pelo UFC poderia até perder o cinturão. Quase três meses de muita provocação. Para mim, isso, infelizmente, não é bom para o esporte. O Dana White vai se pronunciar e vai ver as medidas Khabibas. Três pessoas da equipe de Khabib foram presas, mas como McGregor não prestou queixa, elas foram liberadas em seguida. A Comissão Atlética de Nevada está investigando as imagens da confusão para identificar outros responsáveis pela briga. Khabib ainda não recebeu o prêmio de mais de 2 milhões de dólares pela luta. Ele apareceu na coletiva de imprensa e, em um rápido pronunciamento, pediu desculpas pela confusão e disse que McGregor não pode falar de religião em suas provocações. E aí